Bom, gente, como faz pra descobrir o BPM de uma guia pra gravar um beat em cima? Perfeito, mano. Perfeito essa pergunta, velho. Você vai ver, ó. Vou dar play e vou colocar o metrônomo. Vocês vão ver que não vai estar sincronizado, tá ligado? Ó, tá fora do ritmo. Se eu botar aqui no drop... Tá totalmente fora do ritmo. Por quê? Porque não tá sincronizado. Galera, eu vou dar o primeiro passo pra vocês. Vocês têm que fazer na hora de sincronizar um beat. Se você for gravar alguma coisa, você tem que fazer apenas dois passos, mano. Simplesmente dois passos. Primeiro passo, se você baixou esse beat do YouTube, provavelmente ele vai... Se você ver aqui o início desse beat, ó, tem esse espaço vazio. Você tem que retirar esse espaço vazio, porque isso aqui é... O YouTube, ele coloca... O YouTube, ele faz isso em todo som que você escutar, ele tem isso, tá ligado? Ele vai ter sempre um espacinho. O que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui nesse ímã. Você vai clicar, apertar noni. Ele tem várias opções. Tem um barra 6 step. Você vai clicar em noni, beleza? O snap to grid, né? Que é o que liga... Tipo, tem essas linhas verticais aqui. Se eu ligar o snap to grid em beat, por exemplo, Ele vai grudar. Não importa onde eu coloque, ele vai grudar na linha. Tá vendo que tá grudando na linha? Tá no modo beat aqui, modo batida. Quando eu boto no modo noni, eu consigo fazer isso em qualquer lugar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e arrastar pra cima. Pra aumentar a minha visualização. Vou apertar shift e clicar com o botão esquerdo, ó. Pega a visão. E aí, aqui, exatamente aqui. Não aqui, nem aqui. Mas aqui, onde tá exatamente o início do som. Eu vou cortar. Eu venho aqui e removo essa outra parte. E arrasto essa pro lado. Assim, eu garanto que o som tá começando exatamente no ponto zero. E não com aquele espacinho que tira qualquer coisa da sincronia. Não adianta. Você pode botar o mesmo BPM que o som tá. Ele vai ficar fora da sincronia porque ele tá iniciando com atraso. Beleza? Então, o primeiro passo é isso. Deixar assim. O segundo passo é o seguinte. Você vai observar agora. Eu vou botar aqui no modo bar. Beleza? Clica no imãzinho e bota no modo bar. Que é modo de... É imã a cada compasso. Ou seja, ele vai grudar a cada compasso. Fica mais fácil de você visualizar os compassos. Beleza? Beleza. Seguinte. O que você tem que fazer agora, mano? Você tem que visualizar que aqui, ó. Se eu colocar aqui, você vai ver que ele vai mudar, ó. O bitinho. Deixa eu tirar o metrônomo. Tá vendo? Aqui ele tá numa mudança. Geralmente, é em números pares que os caras fazem. Então, tipo... Tá vendo que tem aqui quatro faixas claras, quatro faixas escuras. Quatro faixas claras, quatro faixas escuras. A cada dois... A cada dois conjuntos, no caso... A cada dois tipos de faixas, vamos dizer assim. Ou a cada oito compassos, vamos deixar mais claro. Porque aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele muda o padrão. Então, aqui tem uma mudança de padrão. O que eu tenho que fazer é grudar essa parte aqui, nessa linha aqui. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar o BPM pra baixo aqui, ó. Aí eu cheguei aqui no valor de 133 BPM. Outra coisa simples também de você fazer é dar um zoom. E aqui eu sei que é o drop, ó. Tá vendo? E ele não tava... Era pra ele bater exatamente nessa linha aqui, ó. Tá vendo que eu tô em bar. Aqui já passaram 16 compassos. Se você contar, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, até dezesseis. Exatamente aqui, no décimo sétimo compasso, ele tem que bater o drop. Então eu vou clicar e arrastar um pouquinho pro lado aqui. Tá em 132 BPM, tá vendo? Ele ligou exatamente aqui na linha. Se eu der play agora e ativar o metrônomo, olha só o que acontece. Tá tudo no tempo, tá ligado? Essa é a forma mais fácil de você sincronizar qualquer coisa na FL Studio.